Finalmente chegou aí o nosso Ajax Garuda Cloth Repair. Teve um vazamento aparentemente da sua gameplay despertado e na avaliando também essa gameplay, eu percebi que teve um balançamento na sua skill, ou seja, ele vai sofrer duas alterações. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês o que eu achei das alterações, quais que foram elas e apresentar também a sua gameplay. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksan, que é a Awakening. Mas antes que eu apresente aqui a gameplay, fica aquele adendo do vídeo que eu postei hoje de manhã, né? Sobre o vazamento da lista de CRs e banners, que até o final do ano, e eu falei assim, ah, só acredito vendo, né? Vamos esperar os próximos lançamentos. Esse vídeo eu tinha gravado ontem, estou até com a camisa de ontem, né? Do nosso videozinho aí do Buff e do Cardia. E lá tá o próximo lançamento, a Yakus de Garuda em abril. E também o próximo anúncio de servidor de teste vai ser a... Será que ela é, na verdade, né? A Kalisto. Se você não viu esse vídeo, vou deixar nos caras pra vocês verem depois também. Porque o ártico desse vídeo vai ser o Ayakus de Garuda. E se vir a Kalisto mesmo, cara, todo aquele vazamento, aqueles personagens poderão, até mudança de plano da Tencent GT, ser mesmo real, né? Então, vamos lá, não sei se é muita coincidência, né? Ter anunciado o vazamento ontem, depois vazou hoje. Lembrando que a gameplay do Ayakus, ela ainda não foi lançada por algum criador de conteúdo, né? Que tem um servidor de teste, ou seja, ele poderá ser lançado no servidor de teste. E aí eu posso ver a gameplay dele, pegar os textos dele e passar as descrições. O que eu vou passar nesse vídeo vai ser apenas visual. Mostrou lá os golpes dele e eu vou mostrar pra vocês o que eu pesquei avaliando aí a sua gameplay. E se eu pesquei alguma coisa diferente do que você achou, comenta aí embaixo também, beleza? Eu tô aqui. Primeiro vou deixar passar a gameplay todinha pra vocês. Aí teve umas 5, 6 alterações aí, né? Somando com balanceamento mais o clofipé. E depois eu vou, novamente, passando ponto por ponto o que ele tá fazendo. Então, gameplay bem rápido aí, né? Que a gente pode perceber, que a gente pode perceber. Agora fica confuso. Então, agora eu vou mostrar o que que ele teve, tá? Aparentemente, ó, primeiramente, eu acredito que ele vai ter um balanceamento na sua skill 3. Porque ele vai acertar agora em 3 alvos. Ele selecionou o Yoga Divino. Ele deu dano verdadeiro ali, como vocês podem ver também. E, no caso, eu acho que vai seguir aquela regra dos speed mais próximos do alvo principal. O que tiver na frente e depois na fila. Como é o Shiro Divino, por exemplo, na seleção de proteção de escudo. Então, quem tiver aí nas laterais do alvo principal vai sofrer esse dano. Então, se tiver na ponta da fila, né? O primeiro ou o último. Só vai pegar aí apenas mais um, né? Então, cara, isso aí ficou bem da hora. Quando eu disse que o Cloth Repel, que ele poderia fazer o lance, é melhorar a skill dele. Que ele ficava com um turno muito ruim, né? Quando ele usava essa skill, era uma ação muito ruim do Ayakos. Agora não. Vai dar uma melhorada. Então, essa foi a primeira alteração na sua skill. Puxar aí a vida de 3. Agora, em dano verdadeiro também. Porém, ele tem ainda mais um buff. Que é o Shield. Isso mesmo. Aparentemente, eu acredito que o que ele vai roubar de vida, o que exceder, ele vai ganhar de Shield também. Lembrando que essa skill do Ayakos, ele tem o poder de absorver, né? Como é, Ayakos destrói o campo, a mente do inimigo. O alvo perde 25% do PV atual e 25% do ataque por uma rodada. Se ele causar todos esses efeitos no inimigo, que a gente só pode perceber mais ali, é o PV. Porque não mostra aqui debuff de ataque e tal. Ele vai tirar o PV do inimigo, mas não sei se ele vai reduzir o dano dos inimigos, né? Os 3 aí, durante uma ação deles. E também não dá pra saber se ele vai ficar com o percentual de ataque roubado pra ele também. Porque se ele ficar com o percentual de ataque roubado, ou do alvo principal, pelo menos, isso aí vai ficar do mesmo vibe. Mas se ele roubar dos 3, ele vai aumentar muito mais o seu dano na hora que ele usar o voo da Garuda, né? Que é esse skill que, pra quem não sabe, é um debuff que causa exílio no inimigo, tá certo? E ele fica fora da luta. Então ele perde a vez dele. Mas dá pra você usar tanto no seu aliado, né? Quanto no seu inimigo. E aqui, ele vai mostrar usando no aliado. Que sim, teve mais uma alteração aí no Ayakos. Aqui, ele está, além do seu aliado perder a vez por motivos estratégicos, você pode utilizar aí o Portuno. Quando ele descer, ele vai ganhar um Shield. Isso mesmo. Então, mais um buff aí no Ayakos. Isso aqui, talvez, já pode ser o Clofipé, talvez não seja o Balanceamento, beleza? Mas pode ser também o Balanceamento. Ele, sem despertar, já tem esse efeito também. Agora, nós vamos para o último efeito dele, usando o Boruga da Garuda no inimigo. E também teve mais duas alterações. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Beleza? Então, vamos continuar aqui do Volta Garuda. Primeiro detalhe. Aqui, ele, novamente, causou dano nos três. Eu acredito que vai seguir a mesma regra, né? De causar dano nos alvos laterais. Quem for a speed mais próxima na frente da fila e depois da fila. Que ele usou aqui no Ioga. Eu não entendi por que um aqui causou 52 mil. Eu achei até meio confuso. Pensei que seria 52 mil no Ioga. 26 mil no Shiryu. E 26 mil no Ayakos, por exemplo. Mas os de baixo aqui, o Hado e o Ayakos, não perderam pontos de vida. Só foram os de cima. Então, foi 52 mil aqui no nosso Seiya. 26 mil no Shiryu e no Ioga. Olha só que delícia. Então, ele vai aumentar o seu potencial de dano também. Então, toda rodada dele, ele vai ficar sempre acertando três alvos. E, cara, isso aí vai ser muito da hora. E não apenas isso, vai ter mais um efeito. A tordoa esses alvos laterais. O maior problema que eu via no Ayakos anteriormente, era por ele ser um controle, mas ele não era um controle contínuo. A cada duas ações, ele controlava um. Eu sempre falava, só mais usar um, sei lá, um Deftool e Yogi Divino, por exemplo. Era mais usar um Sacerdotismo, um Muzi, sabe? Do que ficar usando o Shummm mais o Ayakos, por exemplo. Agora não. Ele vai ter duas ações para controlar três. Obviamente, uma ação ele não vai controlar. Mas, na somatória, ele vai controlar mais do que o Yogi Divino. Vai controlar mais do que o Deftool. Então, todos esses controles que controlam um, ele vai estar controlando mais vezes. E, para potencializar ainda mais, ele com o Shummm, por exemplo, ele vai controlar, você vai perder dois. Que é o Shummm mais o Ayakos, mas o inimigo vai perder três. Isso aí vai ser um combo bem da hora do Ayakos. Eu acho que isso poderá ter até acerto de status, para não ficar tão roubado. Isso daqui, do atordoamento. No voo da Garuda, no alvo principal, deve ser, como é hoje, 100% de ativação. Mas o atordoamento, talvez, pode ter um acerto de status. Para balançar um pouquinho, não vai ficar muito roubado. Afinal de contas, eu não estou lendo a descrição das skills, que não tem aqui visível para eu traduzir para vocês. Mas, achei muito, muito da hora. Obviamente, você não consegue, como posso dizer, selecionar os alvos laterais. Então, ah, eu quero selecionar aquele, mas eu gostaria de controlar o da ponta e o outro da ponta. Não vai. Você vai ter que selecionar o mais perigoso. E, estrategicamente, qual que vai ser a opção principal que vai fazer mais vantagem para você dos dois laterais. Você não vai poder escolher nessas circunstâncias. Para não deixar tão roubado também, né? Mas, cara, eu achei muito da hora o Iaxx. Lembrando que aqui é servidor de teste. Poderá sofrer ainda alterações. Ainda não foi lançado. Assim que alguém postar normalmente o Kaks, o Galvatron, fazerem lives ou postarem alguma coisa, se tiver a descrição das skills, eu venho aqui trazer novamente uma nova gameplay para vocês. Talvez saia amanhã, né? No servidor de teste. Não sei. Acho que é amanhã que atualiza o servidor de teste. Mas, quando sair alguma gameplay, eu trago aí um novo vídeo para vocês. Já lendo a descrição das skills. E quando ele sair no servidor chinês, nossa, vou querer testar demais. Porque eu fiquei com bastante hype. Eu adoro o personagem controle. Então é isso, galera. Comenta aí o que vocês acharam do Iaxx Garuda. Vocês curtiram? Não curtiram? Eu, já adiantando, curti muito. Se ele continuar desse jeito aí. Mesmo pensando nas piores das hipóteses, assim, se ele tiver com o time ainda de uma rodada, cada uma. Eu acho que ainda ele vai ficar da hora. E se você não viu o vídeo dos vazamentos, dos banners e CRs, que o primeiro CR foi, né? Supimpa. Vamos ver se a Kalisto realmente vai ser a próxima banner aí, na próxima personagem EX inédito. EX, hein? O próximo é EX, hein? De acordo com o vazamento. Se for a Kalisto mesmo, cara, aquele vazamento ali, se você não gostou da luta, da lista, eu lamento, mas se você gostou da lista, ó, só confia, beleza? Vou deixar nos cards, pra mais vídeos vai ter esse. Esses aí na tela. Aguardo vocês no próximo vídeo, ou na próxima live, galera. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto